Eu vou ligar minha câmera. Conseguem me ver? Conseguimos. Então, gente, eu gostaria de primeiro de agradecer por deixarem eu apresentar agora. Também gostaria de pedir desculpas, porque toda a minha questão de elaboração de slide e caiu por terra, né, porque eu tive que vir fazer esse exame para assumir esse concurso. E queria também explicar sobre o meu trabalho em si. Eu não estou apresentando hoje a proposta da minha dissertação. E por quê? Porque, na verdade, eu já fiz já um doutorado em psicologia, meu primeiro mestrado foi em letras e minha graduação é em letras também. Está dando para me ouvir, gente? Sim, conseguimos escutar você. É que eu estou ansiosa. E o que acontece? Durante a pandemia, eu fiz a minha graduação em filosofia, fiz à distância. E quando eu vi a possibilidade do prof. Filo para a vaga remanescente, não necessariamente a gente tinha que estar, as vagas remanescentes, não necessariamente você tinha que estar atuando na educação básica, na disciplina de filosofia. Então, eu atuo na disciplina de língua portuguesa e literatura. Como eu ainda estou caminhando nessa parte da filosofia, eu não me sinto tão apta para falar como eu fiz a graduação à distância, sozinha. É porque a distância é outra metodologia. Então, o trabalho que eu propus hoje é como usar a filosofia dentro do ensino de literatura. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, eu trouxe como corpos o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E aí, a base que eu utilizo para a gente ver essa questão filosófica é a semiótica do Charles St. Percy. E eu uso basicamente a questão das, não das categorias, eu uso um pouco as categorias fenomenológicas, né? De primeira idade, secundidade, terceira idade. Mas eu estou mais presa à segunda definição do signo linguístico. Que é o ícone, o índice e o símbolo. E aí, como que eu faço essa atividade dentro do ensino médio com os alunos? Primeiro, isso aqui é um relato, acho que está mais perto do relato do que eu fiz já esse primeiro semestre, né? Porque primeiro a gente tem que conseguir fazer com que os alunos leiam o romance. Leiam o livro. E aí, a partir disso, a gente usa a semiótica, né? Que aí eu explico essa questão de como que pode, dentro da questão do símbolo, né? Como ele pode ter um novo significado, dependendo da obra que ele está inserido. Eu trabalho principalmente a personagem do Fabiano e da baleia. Para quem já leu o romance, né? Sabe-se, né? Compreende-se que a gente tem aí uma inversão de papel com essas duas personagens. Primeiro a gente vai ter o Fabiano, que é um humano. Mas ele, na verdade, ele está animalizado dentro da obra. E você vai ter a baleia, que é uma cachorra. E ela está humanizada dentro da obra. Eu sempre elaboro essa atividade voltada principalmente para ver com... Primeiro, aí entra essa questão da prioridade, secundidade e terceira idade. Porque primeiro eu deixo com que os alunos falem o que eles realmente entenderam da obra, né? Até porque essa questão da leitura e interpretação, ela é polissêmica, né? Não é que tem uma interpretação certa ou errada daquilo. Mas é que eu gosto de saber primeiro o que eles estão... Apreenderam, né? A secundidade, eu entro assim com a minha interpretação, que eu faço a minha explicação. E na terceira idade a gente chega a um entendimento, como se fosse um consenso. E eu sei que às vezes falando assim, para a gente que já é adulto, já terminou uma graduação, já está no mestrado. Às vezes a gente pega uma obra e a gente tem uma interpretação muito clara às vezes, né? Mas às vezes para o aluno do ensino médio, e dependendo também de onde ele está inserido, por exemplo, se a gente for pensar aqui no Rio de Janeiro, essa questão que teve de pandemia, educação pública, nem todos os alunos têm um acesso, ou às vezes conseguem ter algum acesso para determinadas obras. E às vezes nem está inserido dentro do contexto que aquele aluno espera de leitura. Aí a gente... Aí o que eu falo? Aí às vezes parece que está simples para a gente, mas às vezes para ele é um pouco mais complexo. Aí depois a gente vem nessa questão do signo. E aí eu trabalho principalmente quais são os elementos que fazem do Fabiano estar mais perto de um animal e da baleia estar mais perto de um ser humano. tanto que o momento da morte da baleia, eu não sei se alguém já leu o livro, é um dos momentos mais tristes, é o capítulo 9 da obra, que ela está com raiva, né? Ela tem raiva e o Fabiano que mata a baleia, né? Então você tem... E aí chega um ponto que às vezes, assim, que meus alunos falaram, que eles entenderam como se fosse... Eu sei que aí a gente entra em outras questões, mas seria como se fosse um assassinato, né? Eles não olham, tipo assim, ah, que o animal estava com raiva e aí não tinha realmente muito o que fazer. Eles olham, assim, porque eles tiveram uma impressão do Fabiano como se... Foi nesse momento que eles entenderam, que eles colocaram que o Fabiano realmente parecia um animal, porque ele ataca a baleia e ele mata a baleia. E isso é uma coisa... É um capítulo muito triste, muito impactante para eles. Mas... Ai, gente, desculpa, eu estou ansiosa, eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Mas é justamente... Criou-se toda uma situação e eu não queria deixar de apresentar. E aí eu acho que a gente consegue entender também um pouco dessa interdisciplinaridade dentro de algumas disciplinas. Como eu tenho mais de uma formação, eu gosto, além da filosofia, porque eu não fiz pedagogia. Eu fiz bastante coisa, gente, assim. E aí a gente vê que, na minha concepção, eu não consigo... Às vezes eu vejo que como professora a gente, às vezes, ganha mais dentro da escola se você conseguir trabalhar com os outros colegas. Essa questão que eu falo de trazer a filosofia para dentro da... Junto, para dentro da literatura, não. Das duas trabalharem juntas, é também, às vezes, em contato com os meus colegas. Para a gente... Eu até estava falando com a professora de artes, de a gente também tentar fazer alguma... Tentar fazer alguma tradução intersemiótica, né? Que você conseguiria fazer. E aí você tem um trabalho conjunto dentro da escola. Eu acho que isso precisa ser mais valorizado. E eu acho que isso ajuda também até nessa questão de você compreender o que o outro colega está fazendo. Ai, gente, desculpa. É que eu tinha realmente preparado um slide e tudo isso aconteceu. Eu acho que eu falei muito rápido. Então, se vocês quiserem fazer as perguntas agora, alguma coisa... Gente, realmente, foi... Desculpa. Tudo bem. Obrigado pela fala, professora Thais. Apesar dos contratempos, a gente conseguiu escutar bem. O áudio chegou tranquilamente aqui na gente. Eu vim aqui para a rua. Da forma que foi feita, foi o suficiente para a gente conseguir entender um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigado. É porque no meu mestrado também, eu estou trabalhando com histórias e quadrinhos. Eu já trabalhei com histórias e quadrinhos no outro mestrado de letras. A base teórica foi semiótica, só que eu ainda não me sentia preparada para chegar e falar da filosofia mesmo, histórias e quadrinhos. Eu acho que eu vi no mestrado do Profilo também uma oportunidade para eu aprender mais com os colegas. Porque na graduação à distância é um caminho muito solitário, às vezes, que você faz. Você, às vezes, acaba falando sozinho. Vou ficar quieta. Tchau, tchau.